Dizes, podes fazer à vontade uma carreira internacional, porque tu dominas o inglês, aliás falas inglês como português. É verdade, é verdade. Eu por acaso agora até estou a pensar mais em inglês, porque eu estou a... Coitado, o meu filho também vai... Quer dizer, vai ser bilingue. Pois é ótimo, isso é ótimo, o inglês é a língua universal, não é? É, o pai fala em português, eu falo em inglês. Ele vai ficar todo trocado como eu. Pai e filho, David e Vicente. Ora, olha. Ai, meu Deus. Olá, estou um bocado envergonhado. Odeio fazer estas coisas, como deis imaginar. Deves estar a pensar, o quê? Pois, mas pedir, eu estou a fazer um vídeo, porque acho que nunca é suficiente o que dizemos no dia-a-dia para agradeceres e não é que isto me diga nada de estar no programa e eu fazer-te um videozinho destes, mas só deixar um beijo também do mundo, agradecer por tudo, agradecer pelo dia-a-dia, por fazeres a nossa vida mais fácil, por fazeres e alimentares um sonho que vivemos. Pois, olá, boa tarde. Por teres paciência, por me ajudares a relaxar com ele, por seres uma mãe incrível, por seres uma mãe relaxada. É só para mandar um beijinho enorme. E pronto, vem, vamos dizer beijo a mamãe. Vamos dizer-vos a mãe. Tchau, mamãe. Tchau, mamãe. Tchau, de Deus, de Deus, de Deus a mãe. De Deus a mãe. De Deus. Beijo, mamãe. We love you. We love you. Oh, my gosh. Então, tem que ter-te a sorte. Estar de estar no trabalho. Mas olha, para quem não gosta de fazer estas coisas, ele esteve lindamente, o Davi. Ele tem-me muito mais à vontade do que eu. E atenção que o Vicente roubou a cena. Ele está no momento. Ai, tão bom. Tão bom, não estava nada a estar. Por que é que o veste? Quero saber-te. Porque aquilo é tudo, é a minha vida ali, o que eu acabei de ver. Porque ele disse-te, coisas maravilhosas. E ele é, nós temos uma comunicação muito bonita, admiramos muito um ao outro e, acima de tudo, também temos muita paciência. Eu acho que são... Isso é só agora uma coisa maravilhosa. Admiramos, essa admiração mútua pode ser um bel cimento para uma relação a dois, não é? Mesmo. O que é que admiras nele? Já que estamos num número de confissões, Maia. Bom, confissões. Manel, ele primeiro é uma pessoa muito positiva e isso é muito bom. Traz coisas boas na minha vida. Ele é capricórnio, como o teu filho. Se é um capricórnio, como o meu filho, isso vai correr muito mal. Vai ficar daqui a uns anos, vai ver. Não, não. Portanto... Não, não, mas essa positividade é boa. Mas nós contutamos, nesse sentido, que ele é uma pessoa organizada. Muito organizada. Eu gosto de... Irritantemente organizado, confessa. Irritantemente organizado, eu sou mais um improviso. Mas isso é bom. Quando vamos de férias, ele tem lá a lista e eu, qual lista? A gente se enrasca. Vai tudo organizado, não é? Tudo organizado. Mas assim, caixinhas. Minha querida. Nós temos um milhão de caixas. Estás a falar com o capricórnio? Esta coisa é das caixinhas. Não, mas... Tem caixinhas? Sabes, para pôr tudo. As chuchas, as coisas. Eu não... Eu sou das caixas também. Também. Opa. Desculpa. Vocês iam estar lindamente. Seria insuportável, não é? Insuportável. Não, depois tem que haver alguém que seja justamente o oposto. Sim, pronto, sou eu. A relaxada, a desorganizada, não é? Lá está, lá está. A desorganizada, que ao fim e ao cabo não é bem assim porque uma atriz tem que ter muita disciplina. Tem que ter disciplina. Portanto, tem a disciplina no trabalho e depois ali gera mais... Claro. ...na vida. Sim, é isso.